E o concurso público de Nova Friburgo parece que vai sair do papel. Após alguns trâmites realizados pela Prefeitura, alguns vereadores afirmam que um concurso irá sair e beneficiar a muitos moradores. Nossa equipe acompanhou a última sessão da Câmara, onde o tema foi debatido. O vereador Ricardo Figueira criou e apresentou uma emenda que altera a Lei 1470 enviada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Ela determina que a posse do aprovado no concurso público seja conforme o artigo 5º do Código Civil, já que o texto original trazia que somente com 18 anos o aprovado poderia tomar posse. Assim, o grupo de jovens entre 16 até 18 anos ficaria fora dessa, podendo entrar para o funcionalismo somente após completar a maioridade. A emenda foi aprovada por 9 votos a 7 e foi incluída no projeto no dia 8 de setembro. Mas nesta última quinta-feira, a emenda foi derrubada. Na verdade, toda a estruturação de concurso público passa por várias etapas. Aprovação de lei, publicação digital, encaminhamento ao Tribunal de Contas. E é isso que tem acontecido. Esse tempo todo que é demandado para se fazer um concurso seguro juridicamente é absolutamente necessário para que as pessoas que vão se candidatar não tenham problemas. E hoje a Câmara votou um veto que o Executivo apresentou, uma emenda que havia reduzido a idade mínima para 16 anos e não é possível, em função do ordenamento jurídico vigente, em especial o que o Tribunal de Contas já estabeleceu como idade mínima, que é de 18 anos. Então a Câmara derrubou a posição que havia sido apresentada por um determinado vereador, mantendo o veto encaminhado pela Prefeitura. Porém, o concurso público de 2015 vai sim acontecer. É o que afirma o vereador Marcelo Verli. O que dependia do Legislativo para assegurar a legalidade e a efetividade desse concurso e até mesmo a celeridade para que ele possa ser publicado o edital e as vagas serem oferecidas através desse certame público, esse processo seletivo que será realizado, cuja empresa vencedora já vem trabalhando na direção da estruturação do concurso, foi aprovada na noite de hoje, foram aprovados todos os requisitos e a expectativa agora é que a Prefeitura, dentro de mais poucas semanas, publique o edital e dentro de mais algumas semanas as inscrições possam ser abertas para toda a população de Nova Friburgo. O vereador ainda lembrou sobre uma outra lei que foi aprovada recentemente pelo Legislativo em que 40% dos cargos públicos sejam ocupados por servidores de carreira. É importante dizer também que nós aprovamos uma lei recentemente que 40% dos cargos de confiança da Prefeitura têm que ser ocupados obrigatoriamente por servidores de carreira. Então os profissionais que farão o concurso, eles também poderão, além do seu vínculo base, além do seu salário base, participar através de exercícios de funções específicas, cargos específicos, contribuindo para essa melhoria tão esperada por nossa população. Obrigado.